Me dá a minha aqui, vai! Despacha! Eu vou sentar ali agora, vou catar lá Pula pra cá, Fernanda! Posso, não posso, não posso Vai atrás, Jacó, atrás Não posso! Pega lá e deixa pegar a minha Ai, meu Deus do céu! Põe o povo no chão Põe o povo no chão Dá o meu amor Olha, olha, olha Olha pra esta merda Olha o cara ai Puxa a minha linha pra cá Puxa, levanta, conta ali Passa ali, tu não pode te buscar Não vale a pena, tu te buscar Não vale a pena, tu te buscar Solta a perna nessa merda O que que tem ai? Eu sou do céu Ai, Jesus amado Eu vou embora Puxa agora essa merda E deixa parar essa merda ai dentro Tá bem, vai! Deixa o que eu enrola, vai! Deixa o que eu enrola, vai! Larga a minha linha Puxa, puxa ali meu, Sueli E não pare de puxar, então Mas Sueli, tu não podes fazer isso Tá bem, amor Tchau Quanto da sanguíta ela é perto Pesca no fundo, deixa parar Dá cá, dá cá, dá cá Olha só Arranja agora a tua Já, já está aqui Até que tu não sintas a linha no fundo, vale a pena Só estás a empatar a gente assim não Puxa a linha toda Puxa ali que ele acaba dentro Tchau 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 Tchau